Música Galera, somos aqui da TV Lube, estamos aí com o grupo Black Flyer, aí vamos escutar um pouquinho da história que eles têm para contar para a gente, fala aí, manda aí. Aê, esse é o Black Flyer, mano, acabamos de fazer nossa apresentação aqui, com o apoio aqui da UPP aqui, que sempre tem ajudado aqui nos esportes aqui, tem a NBR aqui, o pessoal do basquete de rua aqui, tem o pessoal aqui do Gatorade aqui, é o Black Flyer, estamos na pista aí, dançando, arrebentando tudo já, há cinco anos aí na pista aí, ensaiando, se dedicando, fazendo o possível para dar o melhor de nós, para agradar vocês. É cultura, é lazer, é diversão, para a galera se divertir, para tirar a galera das drogas, para se animar, para fazer um futuro melhor, para agradar, não transformar só apenas em artista, mas sim pessoas de caráter boas, boas pessoas. Beleza, galera, conta aí para finalizar aí para a TV Lube, há quanto tempo que vocês estão ensaiando essa coreografia aí, quem produziu, quem montou essa coreografia, um pouquinho das músicas, como é que foi a escolha das músicas, escolha de cada parte dessa montagem aí, dessa coreografia aí, quem pode falar aí para a gente? Meu nome é Wel, olha só, sou o líder do grupo Black Flyer, eu mesmo faço as produções, entendeu? Eu, junto com o Maicon, aqui em Geleia, nós fazemos a coreografia, tá entendendo? E a gente ensaia no máximo cinco horas por dia, tá entendendo? Para poder mostrar o nosso trabalho aí, para esse povo ver, tá entendendo? E prestigiar também o evento do nosso amigo Lebron, agradecendo também a NBR, a XL, a vocês também da TV Lube, entendeu? A dar essa oportunidade de a gente poder mostrar o nosso trabalho para todo mundo ver. É isso aí, mano. Valeu, aqui é WG de Rua para a TV Lube e a galera aí do Black Flyer mandando muito bem aqui na cultura urbana. É o Black Flyer, aí valeu, Rede Lube, tamo junto. NBR, Black Flyer!